What's up? DDD3399111443 A sua mensagem já aparece ali, ó Olá Nico, me chamo Wesley Ah Wesley, rapaz! E assisto seu programa todos os dias junto com a minha mãe, Laura Manda um alô pra mim, Wesley, do Ipiranga, Interflotone Um grande abraço pra você e toda a equipe do Balanço Geral Quando você vier aqui, vamos tirar aquela foto É, ele fica falando isso aqui Eu vou lá direto, quando eu tô lá ele não aparece É, quando eu chego lá o Fantone já me leva lá na Praça das Preguiças Faz sua foto aí, rapaz Aí já registra, ele fala sujeito Faz sua foto aí, sujeito Aí eu marco lá, estou na Praça das... Quem tá lá, acompanha no Instagram, vai lá e vai me ver, né? O Wesley não aparece nenhuma A Cleide foi lá na casa de vovó Marfisa, lá no Vitor Cuí pra encontrar comigo Encontrar-se comigo, é, ué É, ué, é um acontecimento pra ela, pra mim também Um abraço pro seu amigo Jeremias, Wesley, Wesley tem crédito E mandou um áudio pra mim Parabéns pelo seu aniversário Oi, Nico, sou o Gerson Ribeiro Aqui do bairro Ipem, Governador Valadares Estou trabalhando, mas estou aproveitando o horário do almoço Assistindo o apresentador mais divertido e criativo da TV Aí sim, tamo junto, Gerson Fala nisso, Lamonier Escuta aquele áudio que eu te mandei Tava passando lá perto do mercado Eu falei o nome das pessoas lá Escuta aí, me fala os nomes aí Que eu vou mandar um abraço pra turma lá Eu mando pro Lamonier, é ver se eu falo comigo no meio da rua Ele grava esse áudio aí pra mim Vai pro Lamonier Meu nome é Nicometto Manda um abraço pra minha família, amigos Obrigado É o Gerson Ribeiro Alô, Gerson Tamo junto Oi, Nico, você é... Ah, 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 Lamonier, espia Ele não era galo ontem Ele é do time que vai jogar Isso aí, isso aí Oi, Nico, você é o melhor Mesmo no feriado, você está aí com a gente Eu tô aqui, ó Sim Eu tô aqui, eu não falho, não Hoje tem Cruzeiro E veja pra quem vou torcer hoje Torceu pro Galo ontem Deu certo, 3x1 Vai torcer pro Cruzeiro hoje, né? Manda um abraço pra nós aqui Nildo e Davi Obrigado Um beijo no coração do Nildo Um beijo no coração do Davi O Davi é galo doido E é cabuloso Aí dá nada não, senhor E tosse também pro Democrata Pro Ipatinga Pro Social de Fabriciano E pro América, o Dragão do Teflatônico Todos Tosse pra todo mundo Pro Nacional também de Muriaé É, ué Valeu, Davi Tamo junto Viva o Cruzeiro É Como é que é o nome da senhora lá, Lamonier? É? Que isso, Lamonier? Escuta aí Dona Maria, o quê? Então depois eu cumprimento ela Depois eu cumprimento ela Um abraço no Sargento Washington Tá ligado lá, viu equipe? Viu, Felipe? Sargento Washington O Sargento Washington Tá informando aqui Daquela ocorrência Que a Alessandra contou aqui Quem? Aquela ocorrência Que a Alessandra contou aqui Do salvamento do bebê Que se engasgou com leite materno O Sargento Washington Acabou de mandar foto ali O bebê já está em casa Graças a Deus Liberada Tá tudo bem, graças a Deus Como é que é o nome da senhora? Dona Maria Felisberto Mamãe da Valéria Que eu entrei com a Valéria A netinha tem o nome Esqueci o nome da netinha Maria Clara Bairro de Lourdes Diz que é minha fã Vamos arrumar um cafezinho Aí, Dona Maria Tamo junto Tchau Tchau